Ao longo de todo o ano, essas quatro letrinhas podem fazer a diferença. IPTU é sinônimo de obras e serviços que beneficiam você e sua família. Se você não pagou o seu IPTU até agora, procure a Cefaz e aproveite mais essa grande oportunidade. Você ainda pode pagar o seu IPTU em cota única até o dia 30 de abril, agora com 10% de desconto. Ou parcelar em até 8 vezes sem desconto com o primeiro pagamento em 30 de abril. IPTU em Rio Verde. Você paga e a Prefeitura faz. IPTU em Rio Verde.